Música Amor, e aqui em Campos do Jordão, nesse friozinho gostoso, nós temos uma novidade. A Arena Banco Original, que é um espaço super legal, moderno, que envolve muitas coisas, cultura, gastronomia, shows, eu vou mostrar tudo pra vocês a partir de agora. Música Está aberta a temporada de inverno 2016 aqui em Campos do Jordão, esse friozinho delicioso. Ao meu lado aqui Luiz Calainho, grande empresário do entretenimento, que é presidente da empresa L21 e através de uma de suas empresas, a musiqueria, promoveu junto com o Grupo Dória, esse grande evento, né? Que é a Arena do Banco Original. É, e a gente está numa felicidade absolutamente gigante, porque no Brasil você tem muitas coisas acontecendo no verão, né? Claro que o carnaval, obviamente, acontece nesse período, mas boa parte dos eventos que acontecem no país, no Brasil, acontecem no verão. E a gente tem uma certa inquietude no sentido de, ou tinha, no sentido de produzir alguma coisa conectado com cultura pop, arte, música, etc. É isso que eu queria que tu explicasse. O que que a gente tem nesse espaço na Arena Banco Original? Porque na verdade é uma programação tão variada pra todos os públicos, pra toda a família, né? É, esse aqui é o espírito, né? Quer dizer, na verdade, campus é um lugar, campus do Jordão é um lugar onde as famílias chegam, as famílias vêm. E aí a ideia foi oferecer um portfólio de conteúdo, que é o que a gente chama de multi-entretenimento, que atendesse desde a criançada, até quem curte gastronomia, até quem curte música, até quem curte arte. Então, o espírito é esse. Muitos conteúdos acontecendo de agora, 8 de julho até o dia 31, pra que todo mundo, ao chegar em Campos do Jordão, possa se divertir. Não é pouco, não. É muito. E, sobretudo, com muita originalidade. Parabéns pelo sucesso aí. E vamos, né, curtir a temporada aqui em Campos do Jordão, com muitas atrações, teatro, cinema, gastronomia, shows, Jota Quest, já, já, hein? Você que tá nos vendo, vem correndo. Campos do Jordão, a partir de hoje, 8 de julho até 31, vem correndo. Vem, vem. Rogério Flauzino, vocalista do Jota Quest, hoje acontece a abertura, a banda vai fazer a abertura, né, da Arena Banco Original. Exatamente. Olha, esse espaço aqui é um espaço muito bacana, a gente já tinha tido a oportunidade até de tocar, mas o projeto é um projeto muito maneiro e essa cidade é uma cidade linda, né, velho? Esse friozinho gostoso, tá acostumado? Tá muito frio lá fora, mas aqui dentro tá quentinho e é um projeto muito legal, muitos artistas legais vão passar por esse palco e tá todo mundo bem feliz. E, Jota Quest, vocês estão em turnê nacional com Pancadélico. Pancadélico é o nome do disco, é o nosso bancadão psicodélico, é uma brincadeira, um nome, mais uma dessas brincadeiras que a gente fica lá inventando o nome pra disco. Como surgiu essa ideia? Quem fez? Não, a gente tava ali ouvindo as músicas e tal, começamos a ouvir uns discos antigos, é, de umas bandas, assim, de funk, tem uma banda seminal, assim, da Black Music que chama Funkadélic, né, é o funk psicodélico. Ele falou, não, mas esse nome é muito bom. Aí ficou aquele negócio no ar, assim, falei, pô, em português seria o pancadão psicodélico. Aí ficamos com essa brincadeira e acabou virando o nome do disco. E aí nós ganhamos um grafite dos gêmeos, né, a capa do disco. E a capa, né? E aí aquilo, eles têm uma, no traço deles, uma psicodelia, uma coisa dele, que eu acho que aí a gente acabou de dar um nó no nome, o nome e a capa, assim. É isso. E vocês estão lançando uma música, tu, aliás, né, Rogério, tá lançando junto com o Sérgio Mendes e com a Baby do Brasil, uma música que é pra lançar em função dos Jogos Olímpicos do Rio? Também. Inclusive, tive a oportunidade de conversar com o próprio Amaury. Amaury, um grande abraço. A gente esteve lá no, ele esteve na coletiva de lançamento da música do Se Liga Aí, ele nos entrevistou lá no Copacabana Palace, né? Que chique. Porra, a cara do Amaury, né, velho? E aí a gente bateu um papo ótimo lá, ficamos um tempão conversando e é isso. Trata-se do Se Liga Aí é uma música que foi feita meio que pra ser lançada agora na época da Olimpíada, pra dar um astral pra galera mesmo, pra ver se a gente levanta um pouco essa bola, ver se a gente consegue ter um pouquinho de astral elevado nesse momento, né? Porque a vida não tá fácil pra ninguém. A gente acorda todo dia, foi a luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 5% cantinho, que eu sei de ser da lá. É... Esse da E, sou brasileiro e no balanço eu vou dizer... O 100% digital, o Banco Original, ao meu lado aqui o Marcos Lacerda, que é o diretor de marketing, que tava me explicando um pouquinho aqui dessa tecnologia, que é uma plataforma primeira e única 100% digital. É isso mesmo. Boa noite a todos vocês. Eu acho que a nossa ideia, a ideia do Banco Original, é exatamente como a ideia de toda plataforma digital, simplificar a vida das pessoas. A gente tem um monte de coisa pra fazer, a gente tem pouco tempo na vida, e o banco, ele tem que te ajudar nas coisas que você precisa. E pra isso que o Banco Original veio, pra ajudar as pessoas a simplificar a vida delas e a vida financeira, de uma maneira geral. E como funciona o acesso do banco? O acesso é muito fácil. Você baixa um aplicativo, que é o Seja Original, abre a sua conta, você sozinho abre a conta, não precisa ir a lugar nenhum, não precisa que alguém te visite, você em poucos minutos abre a sua conta, e depois de uma aprovação que demora um a cinco dias no máximo, você já tem uma conta aberta. Baixa o aplicativo e começa a usar o banco. Simples assim. Dá pra fazer tudo realmente, só que lógico, sacar o dinheiro que tu tem que ir lá no caixa eletrônico. É, mas hoje em dia você sabe que as pessoas querem cada vez menos andar com dinheiro também, né? E a gente tem uma plataforma também, que é o PicPay, que você pode pagar pelo próprio telefone. Então a gente acredita muito no plástico, no cartão de crédito, e nós trabalhamos com vários cartões para os nossos clientes. E cada vez menos dinheiro, cada vez mais digital. Eu acho que a gente quer facilidade, quer praticidade e quer segurança. A plataforma do banco foi desenhada no Brasil, mas nós temos uma parceria também no Vale do Silício, na Califórnia, que traz o que há de mais novo e mais moderno para o banco. E pode também sacar dinheiro em todas as moedas, em dólares, euros. Vocês têm um espaço aqui em São Paulo também, que é um espaço que tem ajuda de algumas pessoas para acesso? É, a gente não tem agência. A gente não acredita nessa necessidade de você ter que ir a uma agência para fazer alguma coisa. Então nós temos um espaço em São Paulo e um no Rio de Janeiro para atender os nossos clientes nas reuniões. São espaços com cafés, cafés próprios, originais, em que você faz reunião, tem Wi-Fi. É como se fosse um lounge. E os nossos ATMs, os ATMs do banco, as máquinas que você saca dinheiro, você saca em euro, saca em dólar, saca em real, ou nos ATMs 24 horas com mais de 28 mil em todo o Brasil. Então é super fácil, é um banco prático, simples, para quem quer uma vida descomplicada. Agora é o primeiro evento que vocês entram nessa área de entretenimento. Qual que é a expectativa de vocês aqui junto, vocês como patrocinadores principais da Arena Banco Original? É, assim, o banco tem uma crença muito forte no mundo digital. A gente quer, de fato, estar presente em todas as redes sociais, na mídia como um todo, mas a gente quer o corpo a corpo também. A gente acredita em cultura, acredita em arte, acredita em música, e não há nada melhor do que fazer essa parceria com o Calainho, com o João Dória, e trazermos para a campus algo completamente original, diferente, para que todo mundo possa se divertir. Tiago Abravanel, uma das estações aqui da Arena Banco Original, vai trazer o baile do Abrava, gente, aqui para a campus do Jordão. Exatamente, para esquentar nesse friozinho é bom, né? Nossa, uma delícia! Vai ser muito legal, estou muito feliz com o convite. O que que rola no baile do Abrava? Bom, o baile é um projeto que já tem um ano, eu já fiz, acho que umas 15 edições já, e é uma festa dançante onde a gente toca de tudo. De tudo? Literalmente de tudo. Funk? Funk, axé, samba, sertanejo. Vai de Anitta, Roberto Carlos, Xuxa. E tu lançou um clipe também de uma música, a tua é recente. Isso, Estrada Fora, minha música nova, que é uma música mais romântica. A galera conhece meu lado todo, festeiro, pra cima. Aí o Estrada Fora vem uma música mais nesse clima romântico. E na verdade é uma música que fala sobre as relações humanas, os encontros e os desencontros, momentos especiais que a gente vive e que a gente leva no nosso coração. O meu desejo é te ter no coração, pra sempre assim, como agora, eu levo você no coração, Estrada Fora, comigo. Charles Gavan, ex-baterista do Titãs, uma vez Titãs, sempre Titãs, 25 anos de história, né, junto com o Titãs, tu fez parte da história do rock nacional. E agora você tá aqui hoje fazendo palestra pra contar um pouquinho, dividir com a gente todos esses momentos. É verdade. Boa noite a todos. Foram 25 anos de uma história extraordinária com os Titãs. São praticamente meus irmãos e uma vez Titã, você nunca deixa de ser Titã. É, mas o que é interessante nesses 25 anos, além de nossa experiência profissional e todos os discos que a gente fez, a gente pertence a uma geração muito importante do rock brasileiro. E depois disso, quando eu me desliguei, já tinha o programa no Canal Brasil, que eu apresento, que é o Som do Vinil. Já tinha uma atuação como... as pessoas chamam de pesquisador. Pesquisador, é difícil eu conseguir me intitular como pesquisador, mas o fato é que eu estudo a música brasileira há muito tempo. E por conta do programa, por conta dos Titãs, por conta de trabalhos que fiz pras grandes gravadoras, trabalhos de recuperação de acervo, discos abandonados ali no acervo, que ninguém mais, eles, né, não lembravam, mas o público lembra. Aí eu acabei fazendo algumas palestras, que é pra compartilhar, debater ideias que apareceram, e todo esse conhecimento que eu venho recebendo ao longo desses anos. Parabéns aí, sucesso pelas estradas aí, com as tuas palestras, muito bom. Muito obrigado a todos, um beijo, desfrutem aqui do evento, que venham a Campo São Jordão, porque vale a pena. A Vivian Salaro, que é diretora de projetos, né, do Grupo Dória, e a gente veio pra esse espaço aqui super gostoso, que é o espaço gastronômico. Isso mesmo. Que é uma delícia aqui, né? Nossa, é super gostoso, esse espaço gastronômico já é uma experiência que a gente tinha aqui de Campos do Jordão, e aí a gente tá repetindo esse ano, porque ele realmente foi um verdadeiro sucesso. E aí com um monte de inovação também, né, com essa parceria com a Musiqueria, é uma plataforma nova que o Grupo Dória tá lançando em parceria com eles, e tá sendo um sucesso, a gente tá super feliz com essa parceria, Campos do Jordão tinha essa demanda, nós estávamos querendo inovar, apesar de estarmos aqui há mais de 20 anos, sempre fazendo um shopping sazonal, que é um sucesso. Eu hoje vi a oportunidade de fazer esse novo espaço, uma plataforma de entretenimento pra todas as idades, e a gente tá super feliz. E é legal, né, porque é pra toda a família, né, Vivian? Então, tipo, pode vir com as crianças, né, os pais, todo mundo pode curtir uma boa música, tomar um vinho, né, comer aqui, é ótima opção, e que é nesse mês de julho. Isso, a gente só vai fazer no mês de julho agora esse ano, porque é a primeira vez que a gente tá abrindo, mas a ideia é pros próximos anos abrir no feriado de Corpus Christi, e como era a tradição do antigo shopping sazonal. Legal, obrigada, parabéns pela iniciativa. Obrigada, obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma